Olá, eu sou a professora Mariana do Projeto Divas Dens. Eu sou daqui de Brasília. Então, hoje eu tenho duas turmas de divas, uma de manhã e uma tarde, às segundas e quartas. Como personal, eu tinha o ideal de ganhar 150 horas a aula. E era isso que eu buscava. Eu não vou dar aula de personal, não é o meu porte. Eu não gosto de dar aula de personal, eu gosto de tudo. Então, quantas alunas eu preciso ter para que eu atinja esse valor para mim? Então, eu fiz os cálculos. Vamos supor que eu precisava de 15 alunos. Então, para eu ter esse valor de 150, eu preciso de 15 alunos. Mas se eu posso 15, eu posso um pouquinho mais. Então, eu vou colocar a minha meta como 18. Vamos colocar 18 alunos. Só que a aula de dança, além de tudo, muita gente se interessa. Dança atinge muitas pessoas. Todo mundo gosta de dançar. Quase todo mundo. Então, eu fiz isso. Fiz esse cálculo. Eu precisava de 15. Então, minha meta vai ser 18. Então, eu não ficar sempre na meta. Caso eu tenha alguma aluna, eu já caí. Então, eu fui mantendo isso. Caíram algumas alunas. Vai e volta. A meta era 150. Eu estou com... Numa turma, eu faço 135 a hora-aula. E a outra turma, eu faço 289 a hora-aula. Então, assim, eu já passei de 35 alunas. 35 não, desculpa. Eu já passei de... É porque hoje entraram mais duas. Então, eu estou com 32 alunas. Isso, estou com 32 alunas. No período de pandemia, eu botei um limite. Eu coloquei um limite para elas. Que por conta da... Para não aglomerar, né? Então, esse mês a gente já não está mais com isso. E estamos com 32. Então, já passei... Já dobrei aí a minha meta, né?